Música 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 Pablo Vida! Música Um dos fenômenos do ano, galera! Eita! Que curaça! Que cura aí, tá vendo? Olha onde você se meteu, né? Olha aí! Tô muito feliz de estar aqui hoje! Boa noite, Domingão do Pachão! Um país da hipocrisia, do preconceito Deixe de lado os seus preconceitos Veja só uma coisa, se o cara não tivesse o talento Pra cantar, pra fazer música e fazer o que ele fez aqui Não estaria aqui Não adianta colocar esse perninho da Marina Gabriela Outra coisa, meu Dançar como ele dança em salto alto, salto 15 Fazer o que ele faz Isso é talento! O cara tem predicados artísticos É outra coisa Tudo que acontece na vida dele é outra coisa Veja apenas o lado artístico E é isso que ele quer Ser reconhecido Público dele em criança é muito grande Público jovem Quantos shows esse ano você vai terminar, Pablo? Esse ano eu fiz mais de 178 shows, quase 200 shows Quase 200 shows Mais ainda, tem uma perspectiva de carreira internacional Conta pra eles Esse ano eu conheço minha amiga Anitta Que me abriu várias portas Inclusive as portas internacionais Anitta, meu amor Obrigada, amor Tenho sim a semana que vem Sai várias coisas novas pros meus fãs Internacional Minha carreira tá bem firmada aqui no Brasil Quero continuar fazendo o que eu faço Pros meus fãs Levantando nossa bandeira LGBTQ Que é muito importante O ano de 2017 foi nosso Eu quero deixar isso bem claro aqui no Domingão Foi o ano do LGBTQ Porque a gente firmou nossa voz Levantou nossa bandeira E mostrou pra o que a gente veio 2018 vai ser bem melhor Só assim, fazendo o tempo todo Que você consegue quebrar os preconceitos Quebrar todas essas pressões E você tira de eta Obrigado, até já, garoto Eita! Pabllo Vittar!